Música HAD ativado, iniciar instruções, dados coletados, Kadir Suleiman, uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão, Hassan, morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. Salto em 10 segundos. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo, a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o Rai. Para trás. Todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar! 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 Vamos lá! Temos que sair! Vamos tirá-lo da rua! Abra a porta! Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Faz isso você. Você tá assustado. Não tô, não. Então belisca ele. Ele piscou! Quê? Ele piscou de novo! E se ele for um zumbi? Zumbi! Corre! Corre! Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. Hoje começando mais uma série. Essa série aqui, ela vai ser diferente das outras porque eu pretendo fazer ela toda em co-op com dois amigos meus. Nesse primeiro parte da campanha não dá pra jogar co-op. Então a gente não vai conseguir começar a campanha juntos, né? E esse jogo aqui não é um jogo novo. É da Enlight. É um jogo que eu já joguei ele. Já terminei a campanha. Mas é um game que pra jogar co-op é muito legal, né? Porque o negócio aqui é tenso. E agora que eu tenho um PC bom, dá pra gente jogar ele tudo no talo com os gráficos maravilha. E é isso que eu quero trazer pra vocês aí. Uma campanha nova aí de um jogo velho. E eu não vou lembrar tudo do jogo, mas pretendo não ficar me enrolando muito não. Você dorme por três dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31. Onde eu tô? No paraíso, onde mais seria? Ok, chega de piadas. Vá pra sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer, 31? Pergunte pro chefe. Cara, é um jogo que envelheceu bem. O que eu tenho que falar com ela? Como é que é? O seu número. Você foi o 31º infectado. Fui a 18º. Tudo aqui é contado. Uma dose a menos de antesina. Um infectado a mais. Mais um runner perdido. Ok. Moleque brincando com a latinha. Eu não consigo correr aqui. É, o cara já não tá muito sendo muito bem querido aqui. E nesse começo vai ter um tutorial, né? Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro? Ah, é você, 31. Pode entrar. Eu vou tirar a webcam só nas cutscenes maiores. Aqui mesmo eu sei que vai ter uma. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não. Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antizina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antizina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo para lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou... Ei, chefe. Não entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele está no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vende mais, lembra? Brecken é quem manda aqui. Muito bem. Então vamos ter que subir para o décimo terceiro andar, é isso? Eu não sou preguiçoso. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui do microfone aqui. Na minha orelha. Então vamos lá. Procure o décimo terceiro andar. Ainda não dá para correr. Nossa, cara. Eu lembro que sair de noite nesse jogo aqui é terrível. Aonde pensa que está indo? Pro décimo terceiro andar. Pegar umas coisas para o Rahim. Décimo terceiro? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Não sei. Bora lá? Cadê? Cadê? Tem tripa? Tem? Crane falando. Estamos tentando te chamar a doze horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce está intacto. Ainda sem contato com o Brecken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu fui mordido. Nenhum sintoma a mais. Me disseram que eu estou infectado. Então você deveria conseguir antizina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? Opa. Aqui pra bater. Agora tá deixando correr. Morreu já? Caraca, velho. Ah, tem que pegar os itens pra... Por que ele não tá deixando pegar? Meu Deus do céu. Coisa nojenta. Opa, caixinha aqui não abre. Não. Agacha. Eu lembro que vai ter missões aqui que são bem cruéis. Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Ah, meu Deus. Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era... Era meu irmão. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Calma, calma. Tá tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Crane. Eu tô no décimo terceiro andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ai, droga. Trinta e um? Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Cadê? Eu lembro que tem que fazer alguma... Algum remédio, alguma coisa assim. Cuide do Mark. Deixa eu ir lá falar com ele, então. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gase. Você tem que achar gase. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor. Rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. O cara chorou, mano. Deixa eu ver se as caixas amarelas agora vão aparecer pra mim poder pegar as coisas nelas. Aí, eu sabia. Tem que dar dois... Apertar o X duas vezes, cara. Que loucura. O bom é que o cara corre pra caramba nesse jogo aqui. Vamos ver aqui. Cachacinha. Algumas coisas eu lembro. A Gase, ela tá num banheiro, eu acho. É, eu acho que é por aqui mesmo. Cadê? Não é aqui no banheiro? Não tem um negócio pra abrir? Lembra que se eu usar esse negócio aqui, ele mostra tudo que é possível interagir. Tá vendo? Aqui não tem nada, não é? Não. Ah, aqui. Cabo de força. Deixa eu ver se tem alguma porta aqui. É pior que não tem. A porta mexeu ali, foi a pressão minha. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Encontre kit médico. Caraca, velho. Tinha certeza que era dentro do banheiro ali. Tem uma porta aqui. Aqui tá de pedação. Cadê? Ah, aqui. Falei. Lembrava que era num banheiro. Que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Ok. Tem que pegar tudo aí, cara. Tudo pra craftar as coisas aqui nesse jogo. Esse jogo aqui é jogo pra zé lotinho, que nem eu, né? Então... Depois eu vou tentar diminuir um pouquinho a sensibilidade, que eu sei que tá meio... Meio alta. Use... Ah, tá. Tem que apertar aqui pra... Cadê? Se pressione para entrar nos projetos. Projetos... Kit médico. Aí. Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. Tá bom. Bom trabalho, 31. Ah, agora você veio, né, miserável? Ei, 31. Não, nada mal pra um novato. Acho que te subestimei. Deixa isso pra lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem pra cá. Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui. Vamos subir lá. Subiu desse, eu não sei. Ok. Ok, né? Pode sair. Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino. Cargas explosivas? É sério? O que? Explosivos? Eu nunca falei isso. Por favor. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Eu sei o que tô fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Certo. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim e dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu devo a minha vida a você e a Amir. Sim, você deve. Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate. Nada de explosivos, Rahim. Então... Então, fiz o bastante? Posso falar com o Bracken agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. Só porque o cara deve ter... Imagina, né? Se o cara não tá fedido também. Vamos dar uma olhada aqui se não tem itens pra pegar aqui. Mas aparentemente... Não posso interagir com nada aqui. Quarto 194, ele falou. Vista... Deixa eu ver qual que é o número dos quartos que você... Ah, é por aqui. 95, 94. Ele tá de boa ali. Depois eu sei que eu tenho umas roupas de DLC, ó. Só que eu acho que... Ah, não. Já dá pra trocar de roupa, já. Ah. Especial agente. Vou colocar esse Urbanc Explorer. É de ninja, acho que não combina muito, né? Tem um estoque aqui, cabo de força e tal. As coisinhas. Maravilha. Ok, Raheem. Eu tô limpo. Onde eu encontro o Bracken? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá pra academia. Ah, e agora é a parte do treinamento. Vê aqui as escadas. Pra quem tem vertigio de altura, mano, esse jogo aqui. Raheem, eu tô te vendo. Onde você tá? Perto. Caralho. Então, tá esperando o quê? Vem aqui. Agora vai ser idoso de ter que acostumar com os botões, né? Ah, tem que segurar. Aí eu vou ter que subir aqui. Ah, nossa. Agora ele não deu. Acho que vai se sentir em casa. Contraste num guindaste. Meu amigo, Charlie Brown. Olha isso. Cara, graficamente eu vi. Envelheceu muito bem, cara. Muito bem mesmo. Ai. Ai. Olha o barulho do vento. Meu Deus. Esse ano aqui. Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa. Você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molenga. Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso então. Uhul. Raheem. Ah, meu Deus. Não se mexe. Eu vou chamar ajuda. Eu só tava zoando você. Filho da puta. O que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá. Desça aqui. Isso só pode ser brincadeira. Bora. Puta merda. Puta merda. É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. Pra sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto mais difícil o terreno, melhor pra você. Tem umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sai. Tá bom. Às vezes, é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil pra eles te seguirem. Ah, é que eu não tenho dash ainda. Eu vou... São coisas que eu vou ter que liberar, né? Mas o legal do jogo é a sensação de movimento, cara. Depois tem as armas e tal. Você vai liberando, vai conseguindo o desenvolvimento do jogo. Lá fora, se você parar, você morre. Tem uma Excalibur. Meu pai de sã, cara. Jogo de placa fora. Nada mal. É um novato. Eu tenho que subir ali. Ok. Suba naquele guindaste. E não caia, porque não tem nenhuma rede. Caraca. Vem. Eu vou por aqui. Meus favoritos. Pendurar e subir. Você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso. Peraí. Nossa, eu lembro que eu caía muito nessa campanha, cara. Porque tem hora que você não... Ok. Hora do teste de verdade. Volte ao guindaste. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Nossa, eu vou ter que ir por aqui? Por aqui. Peraí. Sobe. Ele tem hora que você mira no lugar pra pular, mas você pula e não cai no lugar. A jogabilidade é boa. A jogabilidade é boa, mas tem hora que... Embaçado. E... Ok. Ok, é o suficiente. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então, você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Maravilha. Agora tem que voltar lá. O que? O que está acontecendo comigo? Graine? Graine! Fala comigo! O que está acontecendo? Alguma coisa... Está errada! Raheem, o que aconteceu comigo? Eu em troca. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá. Estou tentando. Nossa, ele está... Ele está balançando muito. Vou falar com o Raheem. Raheem? Cadê ele? Aqui. Raheem, que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antes ir. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Maravilha. Bem galera, eu vou deixar pra ir lá pra fora no próximo vídeo. A gente já está com quase meia hora. E eu estou querendo nessa campanha manter vídeos no máximo com 30 minutos. Salvo alguma exceção que tiver alguma coisa acontecendo que não dá pra interromper mesmo. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Valeu, até a próxima e paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho